Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão, o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. A par de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria. Amados filhos, bem-vindos a esse canal de evangelização. Iremos me guitar juntos hoje o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 44 a 51, que é o Evangelho desta quinta-feira da terceira semana do tempo pascal. Naquele tempo disse Jesus à multidão, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vende junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eis aqui. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer esse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou o pão vivo descido do céu. A perícope caracteriza-se por duas autorrevelações de Jesus. Eu sou o pão da vida. O pão vivo descido do céu. Em torno desta revelação, que só na fé pode ser acolhida, dois pensamentos fundamentais. Os versículos 44 e 45 desenvolvem o tema da necessidade da atração interior do Pai para ir a Jesus, para crer. Confirmada pela citação de Isaías 53, 14. A atração do Pai é configurada como uma escuta e uma instrução interior de cunho cristológico, que leva à fé na revelação do Pai em Cristo. Os versículos 50 e 51, pelo contrário, confrontam, numa primeira conclusão, O manado deserto com o pão descido do céu, morte e vida caracterizam os dois pães. A conclusão é já o início do tema propriamente ecarístico. Os profetas haviam anunciado que, nos últimos tempos, não se conheceria Deus, por ouvir dizer, mas se conheceria Deus por uma experiência pessoal. Os homens seriam diretamente instruídos por ele. Ora, em Jesus, Deus assume figura humana e os homens podem conhecê-lo. Jesus é para o homem o pão descido do céu, pão que põe em comunhão com Deus. A expressão pão descido do céu designa o próprio Jesus em relação ao Pai e em sua missão de trazer os homens à vida divina. Aqui, porém, o discurso passa do pão pessoa ao pão eucarístico. Exatamente pela eucaristia é que se inauguram as relações entre nós e Jesus. E neste sacramento é que melhor se percebe o vínculo que une Jesus a seu Pai. O mistério eucarístico aparece a justo título como o mistério da fé. Celebrar a eucaristia significa, para a igreja, possuir os sinais autênticos do conhecimento e do amor que unem o Filho ao Pai e que nos unem ao Filho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro nesse dia, dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha boca, do meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoemos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.